Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Vamos lá, punheta guiada pro Neymar. Punheta guiada com humilhação pra Neymar. Caraca, velho. Eu não tava preparada pra isso. Vamos lá, eu que vou ter que segurar o riso agora. Ele gosta que chame ele de menino Ney. É, pera aí galera, antes todo mundo fecha o olho aí pra criar. Fecha o olho pra criar o... Tá, vamos lá. Eu vou ter que fechar o olho também. A gente é o menino Ney agora. Cadê a vodka? Menino Ney. Pega a vodka pra ser menino. É brincadeira. Vamos lá. Caceta, mano. É brincadeira. Tem que ser polonesa. Ó, vou pôr no talo aqui. Vai, vai. Oi, menino Ney. Você sabe quem eu sou, né? Eu vim fazer você relaxar um pouquinho antes do seu jogo. Senta aí, vai. Senta aí. Isso. Baixa esses shorts. Toca esse pau pra mim, toca. Vai ter que tocar bem. Não é do jeito que você joga futebol, não. Isso. Vai, rápido, rápido, rápido. Será que você aguenta? Acho que não, né? Mas sem gozar. Sem gozar. Aqui quem manda sou eu. Aqui não adianta você chorar, não. Não adianta pedir pra sair, que aqui não rola. Isso. Bate rápido pra mim. Bate. Bate essa punheta gostosa. Bate, senão eu não vou te deixar jogar. Isso. Sem gozar. Nem. Não, 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 não. Isso. Bate mais. Bate mais gostosa. Bate do jeito que você bate pra Bruna, vai. O Mbappé gozou, falaram aí. Muito bom, mano. Eu já tava me segurando. Caraca, você é maravilhosa. Eu tava morrendo por dentro, velho. Neymar, se você quiser usar esse áudio um dia pra bater uma, pode usar. A gente não cobra nada. Pode usar. Vamos fazer esse áudio. Vamos fazer esse corte. Ou esse áudio chegar pro Neymar. Por favor. Mandem, mas mandem muito. Marquem muito o Neymar nesse corte. Vai ser o toque do meu celular, velho. Puta que pariu. Cara, você é maravilhosa. E olha que nem tem álcool aqui. Se tiver... Mano, eu tenho álcool. Já falei a voz. Não, 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 não. No chat, pessoas. Depois a gente vê. Ah, beleza. E ela humilhou o menino Ney. Ela falou, não bate igual você joga, não. Ela humilhou ele, mano. Você não vai gozar rápido. Você não vai gozar. É, humilhou. É isso aí, porra. Muito bom. Cara, eu tava segurando aqui. Se você mandasse um Di Maria, eu acho que... Não, o Di Maria, exato. Bate igual você bate pro Di Maria. É a minha casa. Eu segurei bem, velho. Mano. Sensacional. Aí, galera, no chat, pode... Eu ia falar da menina lá que acusou ele. A Náji, lá. Eu daí não lembrava o nome dela, velho. Meu, você não namora. Não. Mas você, nesse meio tempo, você já teve namorado. Já. E como que o cara lida com isso daí? É difícil. É difícil. É bem difícil, normalmente. Eu acho que, assim, a parte dos fetiches, nem tanto, mas a parte da exposição. No sentido que todos os amigos deles já me viram. Já me viram pelado, já me viram de cima, de baixo, ao contrário, pra cima, pra baixo. Fazendo tudo. E pelo fato de eu fazer a sessão presencial. Então, tipo, o cara pode... O amigo dele pode vir receber uma massagem tântrica minha. Sim. Então, isso mede com a masculinidade dele, tipo, ai, mano, eu não sou especial, sabe? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, assim, pra estar comigo, a pessoa tem que aceitar isso, porque isso é minha vida. Eu amo fazer isso. Um escravo, você namoraria? Eu não tenho paciência, porque daí eu tenho que viver isso 24 horas. Tá. No sentido que a pessoa vai ser submissa, eu já sei o que ele quer. Então... Eu recebo muita mensagem todo dia, ai, quer escravo fixo? Quer escravo... Tem gente que leva isso muito a sério, que vive isso, que tem escravo dentro de casa. O cara vai lá lavar a louça, vai limpar o chão, vai... Enfim, né? Como se fosse um escravo dentro de casa mesmo. Foi, mano, não tem paciência. Aí, olha aí, ó. Pô, oportunidade. Do nada de lavar uma louça aqui, ó. Bota uma coleira. Não, eu tenho muita gente... Teve um cara que pagou sessão pra mim pra limpar meu estúdio, que eu tinha um estúdio de dominação aqui em São Paulo. Peraí, peraí, peraí. Ele pagou... Ele pagou a sessão, só que ele queria ser uma escravinha doméstica, tipo, uma... Uma French maid, que a gente chama, né? Uma empregadinha. Então, eu pus o aventalzinho nele, a roupinha, dei os materiais, fiquei lá sentado e falei, ó, limpa. Só por curiosidade, o que esse cara faz na vida dele? Esse era um dos grandões. O cara era da política. Caramba! Caraca! Esse foi um dos que veio de segurança. O Temer é foda, né, mano? Mas o segurança não entra. Fica do lado de fora... Mas ele era que nível de política? Tipo, senador, deputado, vereador? É. Mais ou menos, é. Tá. Alto escalão. Federal. Coisa federal. É, federal. Caraca, mano. Ele veio limpar seu estúdio. É. É, ele queria ser empregadinha. Então, assim, por exemplo... Faz mais isso, por favor. Porque você tá ajudando... Não. Olha, ela... Faz mais isso e filma. Faz mais isso por nós. Ela tá fudendo os políticos. Eu nem sabia quem muito cara era, assim, porque eu não sou ligada no nome das pessoas. Mas daí, assim, foi uma indicação pra mim. A pessoa falou, olha, me avisou antes. Você não é capaz de nem saber, porque se não é o presidente, eu não sei quem é, entendeu? Sim. Então, eu já sabia, já estava preparada, já sabia, tinha que, né, fazer alguns protocolos, né, do cara, não sei, identificado, enfim. E... Ele era submisso da hora que ele entrava. Você não sabia quem era? Você não conhecia o Dória? Não, é. E quanto é que é uma sessão dessa? Foi a orgia, foi mal. É, tem isso. Ô, Mel, quanto que é uma sessão dessa? Boa. Qual o cara paga pra ser sua empregada? Em média, a partir de 500 reais. Tá. Que, então, eu já posso ser sua empregada por meio período. Posso limpar tua cozinha? Isso é por hora. Ah, por hora. Eu posso limpar uma hora tua cozinha? Vai ficar seis horas com o cara? Ah, seis horas. Bom, político desse lado. E eu nem faço isso em primeiro lugar, né. A minha sessão é de uma hora. Porque, assim, depois que eu conheço a pessoa e eu faço sessão, eu decido se eu quero, se ela quiser, de repente, fazer sessões mais longas. Tá. Aí eu falei, meu, tem que ser legal pra mim. Eu não vou ficar presa no mesmo lugar com o cara cinco horas, três horas fazendo a sessão. E eu falo, puta, que merda. Não tem interação, não deu liga, né. Eu falo... Mas foi legal esse? Foi, foi interessante. É, desse daí do... É, eu falava, mano... Aí, ele limpava, aí eu ia lá e jogava um negócio de novo. Nossa, nossa, nossa. Que banheiro? Mandou limpar um banheiro? Fala, vai lá, limpa o banheiro. Ele limpou o estúdio inteiro. Privado e tudo, mas... E aí você chegou a punir ele, ó, não tá limpo direito. Toma, tá. Tapão. Cosp no chão, manda ele limpar com a língua. Tapão nele, tomou tapão? Peguei cinzeiro de cigarro e joguei no chão, assim, todas as cinzas pra ele limpar de novo. Alguns gostam de limpar isso com a língua também. Caraca, mano. Maluco! Nossa, quando você fizer com algum político, manda uma mensagem. Não fala quem é, vai. Faz o OnlyFans. Vai ficar contente, cara. Meu, você é tipo uma heroína da galera. É, meu, é absurdo, né? Que você pensa que é uma pessoa com um cargo, é o que você falou, super alto, que quer uma coisa muito rebaixada. Ele manda em muita gente. Sim. E fode muita gente. Fode muita gente. É, aí é engraçado essa troca de poder. Você participou um tempo atrás do Super Pop e você contou a história do vídeo vazado seu, né? Como é que foi essa história aí? Então, é... Puta, faz um tempão isso. Ah, fiquei de desenterra. É, tô vendo. Foi um dos meus primeiros namorados há muito tempo atrás. Eu não era desse mundo ainda. Tá, e é Brasil isso? Brasil, Brasil. Tá. É, eu era roqueirinha ainda. Você curtia o quê? É o Evil Lavigne. Evil Lavigne? É, daquela época, cara. Era mais ou menos isso que tinha. Sim, é, eu gosto do lance, mas menos pop, assim. Tá. E aí? E aí, a gente tava há quatro anos, fazendo quatro anos juntos. Sim. É, ou seja, né? Você tem uma breve noção de quem você tá se relacionando. E... Mas assim, eu já tinha uma atração por esse mundo. É... Ele foi a pessoa que me mostrou pela primeira vez os sites de câmera ao vivo, que na época era gringo. Nem tinha no Brasil. Ele queria te estimular já, né? Não. Não? Não, não. Eu comecei a fazer polidance naquela época, que era aquele estouro do polidance nas academias, assim. Comecei a fazer e tal. Ele me mostrou o site de câmera pra gente assistir. Ele falou, olha que legal. Ai, que bonito, né? Que legal. Aí eu falei, putz, eu quero fazer. Ele falou, não, mulher minha não faz isso. Hum, malou mulher minha. Ele te provocou? É, foi um negócio assim, já foi, o quê? Né? Não precisa dizer que uma semana depois terminei e fui fazer o cadastro no site, né? Lógico que eu fiz. Mas, assim, então ele tinha esse tipo de postura meio machista. Por exemplo, a primeira homenagem que eu fiz na vida foi com ele. A gente achou outra menina, que aconteceu a minha, quis ficar comigo, não quis ficar com ele. É lógico. Que sempre acontece. Se eu fosse menina também, ele ficava com você. É, então assim, ele deu vários tiros no pé. Um vacilão é um vacilão, né? Então, assim, a gente ia pros bares, todo lugar tava colocando barra de polidance, que era aquela coisa nova. E eu ficava dançando e o pessoal ficava assistindo. Ele não gostava dos caras me assistindo. Então começou a encher o saco. É um vacilão. Começou a encher o saco. Daí, naquela época, eu comecei a fazer a gostar de ensaio sensual desse mundo. Eu tava aqui, assim, na beira do abismo. Tá pondo o pezinho, tá pondo o pezinho. Aí... Ou no pé do morro, né? É, foi meio ladeira abaixo, eu acho. Mas, enfim, eu tava já... E ele notou. Aí até a gente fez fotos e vídeos e tal, que foi esse material. Nem lembro o que tinha no meio, faz muito tempo. Aí terminei. Não aguentei mais, terminei. Aí, um belo dia, né? Vem aquela coisa que você fala, puta, muita gente ligando, alguma merda deu. Mensagem, gente ligando. Eu falei, que porra é essa? Aquela época era a Orkut ainda, a MSN, sei lá que merda que tinha lá. E, basicamente, né? Ele soltou essas coisas. Não, acho que foi depois disso aqui, pelo amor de Deus. O cara, ele jogou na boa. Meteu tudo. É, ele meio que... Na cabeça dele era tipo, tá bom, você quer se mostrar? Então agora se fode aí. Que cuzão. É. Ficou, né? Doidinho. Aí... No começo, eu acho que eu fiz... Fiquei com a mesma cara que todo mundo fica, né? Tipo, deu... Fodeu. Tela azul do Windows, né? O que que eu vou fazer? Sim. É. Mas assim, resumindo a história, fiquei mal um tempo, depois meio que... Eu vi que, assim, mesmo o jeito que tinha gente não entendendo nada, tinha gente elogiando. No sentido, assim, vieram fotógrafos falar comigo pra tirar foto. Opa. Veio, assim, vieram com... O que tinha nesse vídeo? Era você se transando? Cara, não era uma coisa só. Era tipo foto minha que ele tinha tirado. Ah, ele montou o materialzinho. É. Um book. Foi um monte de coisa, tinha... Deve ter vídeo, é. Meu, isso eu fazia mais de 10 anos, eu não lembro tanto. Mas, assim, muita coisa minha sozinha, não só com ele. Enfim, daí vieram, tipo, eu lembro muito bem que vieram fotógrafos, veio uma galera, assim, né? Tipo, acho que tinha vídeo de dança sensual, tipo, em motel, sabe? Sim. Dançando, 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 porque eu falei, nossa, legal, quero te pagar pra fazer um show, sei lá. Ele mostrou a cara? Ele te promoveu. Ele mostrou no material, mostrava a cara dele? Não, o que eu falei, a maioria não tinha ele. Né, malandro. Se tinha, era, né, ele mostrando só alguma coisa. Ele não se expôs, né? É, homem, é homem. Enfim, daí eu falei, quer saber? Foda-se. E, assim, quando você dá força pra merda, as pessoas gostam de ver a pimenta no olho alheio. Eu falei, e aí, né? Pois é, tô sabendo. Legal, né? Que acaba o papo. Acabou a conversa. Tipo, não dei lei. Tipo, meu Deus. Sabe fazer drama? Sim. Aí o povo, tipo, cri, cri. No dia seguinte, ninguém mais falava sobre isso. Eu peguei os contatos, fiz as fotos, fiz as coisas, não sei o que. E, hoje em dia, eu falo, mano, ele me ajudou. Meio que me ajudou, assim, né? Porque meio que eu senti na pele o que seria dali pra frente, né? Assim, um monte de gente falava, nossa, as pessoas te viram pelada, as pessoas te viram dançando e coisas do tipo que eu, que tinha mais ou menos lá. Mas tá bom. A merda já foi jogada no ventilador. Você trabalhava na época? Eu trabalhava com eventos. Tá. Eu trabalhei com eventos numa época. Odiava, odiava, odiava. Tipo, você, a modelinho que ajudava no evento e tal. É, é. Tipo aquela que fica distribuindo papel. Dando brinde, esses negócios. Aquelas meninas que todo mundo quer pegar. Pro mundo. No evento. Chega o cara do evento, tá longe de casa. E que a mina odeia, tá lá. Ela tá puta, ela tá lá de salto, 10 horas. É, então, meu puta da vida era quase as coisas. E vem aqueles casados crotos, deixa eu ver cá. Essa parte, assim, eu ainda não tinha essa malícia, assim. Eu devia ter aproveitado, mas enfim. Eu ficava... Eu tava tão puta de estar com... Eu sei que o hotel é o hotel. Qual é a sex tape aí do hotel? Rolou alguma coisa, a gente vai descobrir aí. Você ficava puta de ficar de pé, de salto. Eu já tava puta que eu tava com fome, com frio, com dor no pé, com isso aqui. É um trabalho horrível, um trabalho escravo. É muito tempo, é muito tempo no... Não, é horrível. E, assim, nossa, eu prefiro fazer qualquer coisa além... Eles já vão chegar, o evento já vai chegar, calma. Mas daqui a pouco eles chegam. Aí dá uma hora e não chegou ninguém. Calma, meninas. Não dá pra ser pra almoçar agora, eles já vão chegar. É horrível, é horrível. Não tem hora pra acabar. Eu já tava puta e eu tava... Acho que, assim, se eu não tivesse inclinada a esse mundo, não teria surtido esse efeito, eu teria ficado mal. Mas como eu já estava... Eu falei... Ah...